Estamos aqui na B&H, a loja mais procurada aqui, não só para o brasileiro, mas com muitas pessoas. Olha que legal lá em cima, tudo que você compra, seus produtos passam aqui em cima, e olha a quantidade de coisa que tem. Isso aqui é o paraíso dos eletrônicos, tem dois andares aqui, tem todas as marcas que vocês podem imaginar aqui, de câmera, tudo que vocês precisarem, pode vir que a loja é completar. Vai Mara Matos, mostra para a mulherada aí que nem toda mulher é barbeira, não pode fazer esse tipo de piadinha mais não. Vai, acelera. Tá bem, Mara, tá bem. Mara Matos. A gente está aqui agora na B&H, Manhattan, Nova York, né? E aqui, ó, vim procurar direto aqui o Luiz, a tenente que fala português, se vocês querem produtos, dúvidas técnicas, procura o Luiz aqui que a gente fina pra caramba, hein? É a dica máxima daqui. Direto de Minas, né Luiz? Primeiro. Aí, ó, as novidades do mercado, Microsoft aqui. É o lançamento esse aqui, né Luiz? Dois novidades. Por apenas... Dois seiscentos e noventa e nove, noventa e nove. Dólares, bebê. Acorda, papai. Bota aí o câmbio do dia, editor. A Mara na praia. Coi demais. Os queridinhos do momento. Acessórios pra casa. Olha aí. Você aí que nasceu depois dos anos oitenta, ó. Ó o que que já foi história aí, ó. Museu dentro aqui da loja B&M. Aí, ó, nós temos aqui mesinho de sinuca no condomínio da Braba. Nós temos aqui, ó, churrasqueiros pra você fazer um churrasco daqueles do bruto. Ó, os broilers aqui, ó, broiler isso. E aqui uma lareira, né? Ó, olha que bacana. Isso. Isso aqui é o condomínio. Condomínio é, né? Os prédios aqui em volta, né? Muito top, né? Então, isso aqui fica Union City aqui em New Jersey. Agora aqui a... Não é uma recepção, um lounge. Não, tá quentinho aqui. Olha que chique. Olha que cheiro. O cheiro tá de novo. Poxa. Eee. Véi do céu. Olha, o bicho até senta, fi. Isso é o chipota, papai. Eu tenho dois tabastão aqui. Véi. O braçal, hein? Chipota, ó. Tamo aqui no chipota. Nossa, passei maionese aqui, fi. Passei maionese aqui no chipota. O bicho tá gigantesco aqui, hein? Não dá pra aguentar isso aí tudo, né? Não dá pra aguentar, né? É, sei lá. Ó, o solzão tá batendo aqui, ó. Lá do outro lado. É, ó. Tamo aqui. Qual que é a cidade mesmo, hein? Aqui? Você falou? Clark. Clark. Aqui do lado de Union City. Clark de... Clark de Clark. Clark de Clark. Clark de Clark, é ok. Editor, ponha aí a praça é nossa, por favor. Então chegando aqui no Whole Foods Market muito conhecido pelas amigas do Breno Pugliese e a turma de Belo Horizonte. Então a gente tá aqui no Whole Foods com a vara aqui, tudo prontinho aqui ó, cordon bleu, parmesão, tudo bacana. E aí ó? Que perfeição gente, uma informação muito importante, gente tá sem máscara porque pode estar aqui nos Estados Unidos já tá liberado. Alcachofra rima com o que, vai vai! Um nada! Um nada! Um nada! Que riscola! Agora vou mostrar pra vocês um conceito muito interessante aqui que o Breno, o parceiro, me contou o que ele tem em casa. Vou mostrar pra vocês agora. Água de coco, não sei se vai dar pra ver aí. Ela é rosa. Tô mostrando por cima, deu pra ver, né? Rosa, olha aqui. Agora, por que a água de coco é rosa? Aí a gente vai aqui no rótulo e vê aqui, ó, naturalmente rosa. Porque quando a água de coco é deixada sozinha e eles fazem isso, os níveis de antioxidantes afectam a tonalidade dela. E é considerada uma das águas mais puras que tem. Muito interessante isso aqui, que aí fica como dica de vocês poderem até consumir e comprar quando forem aí pros Estados Unidos. Eu tenho aqui alguns chefes de cozinha aqui, já na casa do Breno, contando aqui com Mara Matos, que... Gente, esse olho vermelho dela não é o que vocês estão pensando não, viu? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. E que, por sinal, tem uma curiosidade aqui, muito interessante. Olha essa cebola, a tonalidade dela. O Breno nos levou lá no Whole Foods e nos apresentou essa cebola que nós nunca vimos, né, no Brasil, nem Belo Horizonte, né? Ela é extremamente branca e tava na seção de orgânicos. Camarões avantajados, porque... O que que vai sair aí, chef? É um risoto de queijo brutis, que é próximo do bobozola aí no Brasil. Brutis, sob o mundo que tem as partes. A borda é camarão. Agora, tá ficando aqui a parte do arroz, do arroz. Misanplase. Misanplase. Essa... Eu falei com ele que essa panela custa mais de 7 mil reais. E aqui nós estamos, ó, com esses dois chefes de cozinha, né? Vamos ver o que vai sair, hein? Vamos comer bem hoje, né? Vamos ver. Quem chegou de 8 horas no avião, tá assim. Comida de avião, né? Continuamos aqui junto com o Breno Ferrari. Olha lá, Breno. Ó, fala aí o que que já tem aí. Risoto aqui que já tem abóbora. Foi o vinho, a gente já refogou o arroz. E estamos aqui dando uma equilibrada no risoto. Deixa eu dar uma controlada aqui no fogo. Tem abóbora, claro, o arroz. Imagina, tem bucho aqui, ó. Tá ficando brabo, hein? E agora eu tô regando aqui o caldo. Aí, ó. E esse é o caldo de quê? De legumes, né? Caldo de legumes. De legumes pra não deixar secar demais e hidratando o arroz. Excelente. E você, Mara, além desse chapéu do burro que você tá usando? Eu tô descobrindo a cozinha de Breno Sônia. Essa cozinha é maravilhosa, né? Talvez nada. Talvez nada. Que delícia. Tchau, tchau.